Fala aí minha galera, como é que vocês estão? Se estão beleza, se estão de boa, se estão suave? Acabou a novela aí galera, acabou a novela, agora sim, Paulo Souza é oficialmente o técnico do Flamengo O Flamengo acabou de emitir uma nota aí, falando um pouco sobre o Paulo Souza, né? E pelos clubes que ele passou aí, vou ler aqui pra vocês, ó Paulo Souza é o novo técnico do Mengão, português de 51 anos Assinou o contrato com o Rubro Negro por duas temporadas O treinador estava no comando da seleção da Polônia Ele iniciou a carreira como técnico da seleção de Portugal Sub-16 entre 2005 e 2008 Sua primeira experiência em clubes foi no Queen's Park Rangers da Inglaterra em 2008 O comandante também passou por Souza 2009 e Leicester 2010 No futebol inglês, destacamos também as passagens de Paulo pelo Maccabi Tel Aviv De Israel em 2013 e pelo Basel da Suíça em 2014 Pelo Fiorentina da Itália em 2015 e Bordeaux da França em 2019 Seja bem-vindo Paulo, vamos juntos CRF, né? Clube de Regatas do Flamengo Tá a imagenzinha aqui, seja bem-vindo Bem-vindo Paulo Souza, né? Aquele jeito E é isso, já sabia que ia ser ele assim, tipo, tava um embrólio Mas depois saiu agora recentemente também Que ele tinha pagado a multa, né? E agora recentemente também, mano, inclusive eu tava pra entrar no Twitter Quando o Flamengo fez essa... Quando o Flamengo fez esse anúncio aí Porque tava saindo... Tinha acabado de sair a notícia De que o... O presidente lá, né? Do... O presidente lá do... Como eu digo, mano? O presidente do... Lá da seleção da Polônia Lá tinha... 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 Deixa eu ver... Tinha postado lá que tinha recebido o contrato Deixa eu ver se tem alguma coisa à mostra aqui, mano É... Assim, acho que tem alguma coisa aqui, mano É bom que eu leio pra vocês já Que tinham falado que... Pá, pá, pá Aqui, ó Ele colocou mesmo César Uculeza Uculeza, sei lá Ele tinha colocado assim Enquanto o conselho de... Enquanto o conselho de administração da seleção lá, né? Decidimos por unanimidade, né? Rescindir o contrato com Paulo Souza Como parte do acordo O ex-seletor pagará a indenização A seleção, né? De acordo com as expectativas da federação Ou seja, ó O Paulo Souza pagou A... A rescisão de contrato dele Ele mesmo pagou, né? E agora é... É livre O Flamengo... Agora ele é... Técnico do Flamengo, mano Que doideira, né? O cara... Pegou e saiu fora da seleção Aquele jeitão, tá? De juro Flamengo E agora o que eu tenho pra dizer é isso Temos um técnico, né? Não vou dizer que eu estou... Aquelas coisas Mas é bom, mano É bom que isso aconteça mesmo Né? E se o Jorge Jesus for pro Atlético É bom também? Que se der errado Vai dar errado no Atlético E se der boa Vai dar boa no Atlético também E aí é... Pra as pessoas verem que... O Jorge Jesus não tá tão ultrapassado Assim como dizem, né? Mas é isso aí que eu posso dizer É... Seja bem-vindo Mr. Paulo Souza Mano, agora é oficial, filho Não tem mais jeito Não tem pra onde correr Então o que a gente pode fazer Eu como torcedor Vou apoiar, mano Vou apoiar o cara Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vou apoiar o cara, mano Mas vamos ver qual é do bagulho, né? Vamos ver O Flamengo contratou ele Vou apoiar, né? Vou apoiar ele no... Né? Aí na... À frente do... Do time Espero que ele traga boas ideias Que ele traga... Que ele traga um bom futebol Que ele conserta esse time Que seja bastante vitorioso no Flamengo, mano Que ele seja bastante vitorioso mesmo Que ele veio com essa intenção, né? De ser vitorioso aqui no Flamengo Ele acredita realmente, mano Até que eu gostei, assim, disso, né? Que, tipo assim... É gostei, mas é meio perigoso, tá ligado? Porque vamos supor, assim Que ele faça um sucesso E aí ele vai meter o pé Isso é óbvio, né? Se ele fizer sucesso, por exemplo Por uma temporada no Flamengo Ou duas Pode crer que ele vai meter o pé, filho Se tiver proposta de um grande lá da Europa Tipo assim, ah... Tem um grande lá que tá precisando de um técnico, tá ligado? Ele não vai pensar duas vezes Ele vai meter o pé, filho Mas, enfim Se ele conseguir fazer história aqui Antes disso acontecer Que seja Mas ele realmente acredita Que vai fazer sucesso no Flamengo O cara ficou louco, mano Ficou louco pra vir, mano Pagou até a multa Tinha um internacional também disposto A contratar ele Ele veio aqui Nem aí pro internacional, tá ligado? E ficou louco no Flamengo, mano E aí o cara fez de tudo pra vir E tá aí Agora ele tá aí Agora Agora vamos ver A ação, né, galera? Porque A galera fala assim Ah, mano O cara tá disposto O cara pagou A rescisão Que não sei o quê Uma coisa é você fazer Isso outra coisa Dá certo, mano Isso não quer dizer Que vai dar certo, tá ligado? Mas eu tô aqui na torcida Pra dar certo Se o Paulo Souza Der certo no Flamengo O Flamengo vai dar certo E o que eu quero é isso Que o Flamengo dê certo Que a gente ganhe títulos Viver uma Supercopa aí Pra disputar Muito provavelmente Contra o Jorge Jesus Que vai pro Galo Eu acho que o Jorge Jesus Vai pro Atlético Mineiro Eu acho que vai Tá ligado? E Provavelmente Contra o Jorge Jesus Vai ser contra o Atlético Uma Supercopa aí Vindo aí E vamos ver O que o Paulo Souza Vai fazer aí Quais jogadores Que ele vai dispensar Se vai pedir algum jogador aí Como que é o estilo De jogo dele Que a gente só vai conhecer Realmente O trabalho do cara Quando ele estiver aqui Quando ele estiver aqui no Brasil Quando ele estiver Já dirigindo o Flamengo Nos treinos A gente vai ver isso Vamos ver como é que ele age Com os jogadores Como ele é Como A filosofia de trabalho dele Foi toda uma expectativa Em cima do Domenech Que deu tudo errado Mas eu não Não acho que vai acontecer Isso com o Paulo Souza Não vai acontecer O Paulo Souza Vai ser um sucesso Vai ser um sucesso No Flamengo Assim espero Pelo amor de Deus Seja um sucesso Seja um sucesso Paulo Souza Vamos que vamos Vamos pra cima Aquele jeitão Se mostrar Essa disposição Ele já Já vem mostrando disposição Então vamos ver Que a equipe Continua assim Que evolua Que isso evolua Pra campo Que essa disposição Evolua E o cara Veio com vontade Agora vamos ver No campo É igual eu falei Uma coisa é Estar com disposição Pra vir E a outra coisa É dar certo Mas o cara O cara já Aquelas coisas O que resta Agora é a gente Ter paciência Né Que a gente Não tem muita paciência Eu sei disso Às vezes eu Pá Aquele jeito Mas a gente Já viu o cara No começo Assim A gente já Viu qual vai ser Do cara No começo Mas vamos ver Isso daí É Ter paciência Com ele Que Que pelo visto Ele vai ter Ele vai ficar Um bom tempo A diretoria Vai segurar ele Um bom tempo Um bom tempo Mesmo no Flamengo É Então é isso Paulo Souza Seja bem vindo Todo sucesso Do mundo Pra você Nessa nova fase Da sua carreira E que o Flamengo Possa te proporcionar Todas as peças Que você queira Né Pra poder trabalhar E evoluir Na carreira E é isso Espero que Que dê tudo certo Que seja Um espetáculo Tá ligado Paulo Souza No Flamengo E vamos que vamos Vamos partir pra cima Tá ligado Vamos que vamos Espero que dê certo Pelo menos Um titulozinho ali Pá Aquele jeito A gente vença Valeu É um É um novo misto aí Paulo Souza Meu Deus Meu Deus Vamos ver Então é isso aí galera É Então é isso mano Informação Que a gente aí Vim gravar um vídeo Assim Pardo Aquele jeitão Cara a cara Mesmo Olho no olho Com vocês Se você não segue A gente no Instagram Vai estar tudo Na descrição do vídeo Valeu Tamo junto E é isso Vamos pra cima Paulo Souza Seja bem vindo Ao maior Galera vai discordar Mas Pra mim É o melhor Tamo junto Família Aquele jeitão Tchau 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 Tchau